Produtividade, produtividade! Produtividade, produtividade, produtividade! Eu não quero saber dessa sua maldita dor de cabeça, Nath. Tá todo mundo comentando. Isso aqui é atestado falso, meu amigo. Não consigo me entender. Às vezes gosto, outras detesto, macho. Você nunca tá satisfeito, né, Inácio? Quando eu não gozo, você reclama. Quando eu gozo, você disse que eu gemi demais. É por aqui, ó. O que que foi? E aí? Tudo bem, rapaz? Pelé. Tá bom a cerveja? Não posso, não. O que que é isso? Você não bebe e não vê o mundo girar, né? Sabe que velhinhos que fumam maconha e velhinhas também tomam menos remédio? Rapazes, por que vocês não fazem como todo mundo e vendem o mesmo carro três ou quatro vezes? Eu gostaria de ter bastante tempo... Meu consentimento com a exercise! Eu tô noches para sempre. Eu tô já falando tudo bem. Eu sou dente de mais 달 de sombra em reuniders. Eu sou um escape. O que é isso?